E agora eu já vou lá, meu irmão, vamos lá! E o seu de linda, de malucão, tá com a saudade amada Se você tiver acompanhada, deixa eu ligar em sua casa Você é longe de mim, eu não estou mais do que nada o bem Você é longe de mim, eu não estou mais do que nada o bem Você é longe de mim, eu não estou mais do que nada o bem Você é longe de mim, eu não estou mais do que nada o bem Você é longe de mim, eu não estou mais do que nada o bem Vamos lá, meu sonho! E o seu de linda, de malucão, tá com a saudade amada E o seu de linda, de malucão, tá com a saudade amada Bem homenagem, eu não estou mais do que nada o bem Eu não estou mais do que nada o bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Pode ser derramado, meu irmão! Fiquei mais uma vida, né? Foi mais uma vida, né? Wir abonnem para a cruz! Vê becham! Vamos lá, porque estamos juntos! Música 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 Música